Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então, hoje é o dia da minha dica caseira, só que eu vou fazer uma aplicação de Dermaholler. Na verdade, vai ser aplica Dermaholler e fala. Eu tô usando aqui Dermaholler de agulha de 1. Eu sempre uso agulha 05, mas, enfim, não achei o meu aparelho de 05, então vai de 1 mesmo. Ele tá limpo aqui com álcool e água quente, tá? A minha pele tá limpa também, eu lavei ela com o fluido de limpeza da Coá. É o mesmo que eu venho mostrando aqui nos últimos vídeos. E apliquei algumas gotinhas pelo rosto, bem fininho mesmo, nem aparece muito, acho eu aí na câmera, do óleo vegetal de cacai, que eu também já falei dele aqui algumas vezes. Então, foi só isso que eu fiz. E aí, liguei a câmera pra começar o vídeo. A ideia nem é falar muito de Dermaholler, porque é algo que tem muito aqui no canal. Então, assim, de fato, não tem muita coisa, assim, fora, né, do que eu sempre falei aqui, tá? Pra quem tá chegando no canal por esse vídeo, aqui no canal tem vários vídeos sobre Dermaholler. Ih, vou espirrar. Vários vídeos sobre Dermaholler. Falando das agulhas, tem vídeo mostrando como eu limpo, tem vídeo falando sobre usar ácido clareador pós-Dermaholler ou não. Tem inúmeros vídeos falando e mostrando produtos pra pós-procedimento, se pode reutilizar o aparelho ou não. Então, tem aí um conteúdo bem completo. Eu decidi usar o meu dia de dica caseira hoje pra fazer Dermaholler porque tem duas semanas que eu não aplico. E não apliquei porque, né, não quis aplicar. Então, hoje aí vai ser o dia. Eu quero saber quem me acompanha aqui nesse canal e que não me acompanha lá no canal novo, né, lá no outro canal. Não é tão novo assim. Que é o Moa do Beleza Tô Aqui. Nesse canal, gente, eu falo assim coisas do meu dia a dia, eu mostro vlogs. Às vezes, quando eu vou aqui no centro da cidade, eu levo vocês junto. Bom, vocês quem me acompanha lá, né. Então, é um canal assim mais descontraído. O último vídeo que eu postei por lá, eu falei do dia que um estranho me xingou na rua, que faz poucos dias, na verdade. E, bom, falei também, né, de algumas sensações que eu venho tendo depois desse fato. Aquela sensação de bolo na garganta. Então, realmente, eu expliquei muita coisa por lá. E aí, eu quero convidar quem não me segue por lá, que se inscreva lá no canal. Dá uma moral pra mim por lá. Vai ser muito importante a tua inscrição. Muito mesmo. E aí, gente, já puxando, então, o gancho, né. Eu tô tomando o metilfolato. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Explicando a dosagem, como que eu tomo, quanto que eu paguei. Tudo mesmo, tá. É só um assunto, assim, por cima que eu quero falar pra vocês. Eu já postei sobre o metilfolato também lá no Instagram. Então, como eu falei no outro canal, eu comentei sobre esse dia que eu fui xingada na rua, etc, etc. Depois disso, então, eu tenho dias e momentos, assim, dos dias aleatórios mesmo, em que eu me encontro com um aperto na garganta, como se eu não fosse respirar, como se... É realmente muito ruim. Realmente dói, assim, sabe. Tem dias que esse aperto é tão grande. Bom, era. Que parecia que me doía aqui, assim, ó. Na orelha, assim, bem por fora mesmo, sabe. Então, é uma coisa muito estranha. E lá no outro canal, então, as pessoas falando que essa minha sensação pode ser, por exemplo, um início de uma... Ai, depressão, mas eu acho que é muito forte depressão, assim, uma palavra forte, né. Eu acredito que não seja, mas enfim. Outros falando que pode ser síndrome do pânico, não é síndrome de ataque. Eu realmente não me lembro. Ansiedade também falaram, né. O fato é que tem dias que eu acordo super bem. Geralmente eu acordo super bem. Faço a minha meditação, faço as minhas coisas e beleza pura. E quando eu vejo, assim, quando eu tô por mim, eu tô com aquele aperto na garganta bem ruim. E aí, daqui a pouco sai. Às vezes demora pra sair. E aí, gente, o metilfolato, ele é um antioxidante. Deem uma pesquisada aí, tá. É o ácido fólico, mas na forma ativa, que o corpo já absorve. E um dos benefícios do metilfolato é justamente dar uma amenizada na ansiedade. É, dar uma amenizada quando a pessoa tá meio ansiosa, assim, tal. E eu comecei a usar o metilfolato, nada a ver com ansiedade, tá. Justamente porque o meu levedo de cerveja terminou. Ai, bati na câmera. De novo. O meu levedo de cerveja terminou e eu pensei, eu vou trocar de suplemento só pra fazer conteúdo, né. Pra gerar conteúdo. E optei pelo metilfolato. Eu não sei se foi impressão, coincidência. Mas ali, três dias tomando metilfolato, é mais pra pele, pra espinhas, que eu vou falar sobre isso mais pra frente em outros vídeos, né. Sobre ele mesmo. Eu simplesmente não tenho mais essa sensação ao longo do dia. De fato, assim, nenhum dia a mais, dali uns três dias que eu tava tomando. Então, eu acredito que pode ser bom. Deixo aqui apenas uma dica, né, assim, bem por cima mesmo. Pra quem tá com essa coisa aí de bolo na garganta, esse tipo de coisa, é bacana pesquisar sobre metilfolato, conversar com o médico. Enfim, tá. É só uma dica aí, assim, rapidinho do que eu tô fazendo. Que mais? Ah, ainda é sobre o canal. Gente, eu sei que parece chato, né, ai, fica, sei lá, puxando o assunto e o vídeo não sai, não sei o quê. Sobre a ASMR. Tenho, sim, vários vídeos gravados e eu tô doida pra mostrar pra vocês. Só que o que que acontece? O YouTube, a gente tem que andar de acordo com o que o YouTube deixa, né. E a plataforma agora tá com um negócio assim, ó. Então, se tu produz um vídeo fora do nicho que tu realmente produz no canal, que tu, de fato, tem mais vídeos, né, sobre tal nicho. Então, esse vídeo que tu produziu, que é fora desse nicho aí, foco do teu canal, o YouTube não entrega. Ele não monetiza como monetiza outros vídeos. Então, fica bem complicado a gente sair um pouco do foco do canal em si. E agregar outras opções de conteúdo pro pessoal que é inscrito. Por esse motivo, eu também não tenho como colocar os vídeos de ASMR nesse novo canal aí, que é o Moa, do Beleza Tô Aqui. Por isso, então, eu decidi, de uma vez por todas, e tipo assim, vai ser isso agora, sabe, porque eu preciso mostrar pra vocês os vídeos. Alguns vídeos eu até regravei pra ficar um pouco mais atuais, foco. Deixa eu arrumar aqui. Por isso, então, eu decidi ter um outro canal, que eu vou deixar o link pra vocês aqui também. Quem gosta de ASMR, dá uma força lá pra mim, por favor. Vou começar a postar todos os vídeos de ASMR lá. Se alguém ficar chateado, ah, mas três canais... Mas assim, é só o tempo de tu entrar, se inscrever e ativar as notificações, e aí depois tu só fica recebendo essas notificações, entende? Tu vai assistir os vídeos da mesma forma, né, digamos assim, só que em canais diferentes. Então, eu vou fazer isso, porque assim, o YouTube, ele começa a entregar os vídeos, né, pra quem é inscrito. E eu tô contando com vocês, porque muita gente curte os vídeos de ASMR. Eu sei que não é preferência aqui do pessoal do canal, eu entendo isso, eu tenho essa consciência. Mas, gente, são tipos de vídeo que eu amo fazer, me deixar calma produzir, eu amo editar esse tipo de vídeo, eu amo gravar. Dias de gravar ASMR pra mim é maravilhoso, porque eu realmente gosto, curto muito. E eu sei que eu não sei fazer bem certinho ainda, mas eu sempre quero aprender. Convido vocês a se inscrever lá no canal, vou deixar o link aqui. E me deem essa força lá, porque eu tô precisando pra caramba, tá? Vou postar tudo por lá, somente a ASMR. E mudando totalmente de assunto, vocês viram, né, que eu pintei meu cabelo. Postei aqui no canal. Pintei meu cabelo, dei uma escurecidinha nele. Agora já deu uma desbotada, ele tá sujo por causa da academia. No vídeo parece que eu tenho, assim, buraquinhos, mas é que assim, como tá sujo por causa da academia, tá oleoso, então fica meio que junto, sabe? Ó, se eu faço assim parece que tem bastante espaço, mas não, é uma cabeleira aqui que não acaba mais, graças a Deus. Eu pintei esse cabelo de um pouquinho mais escuro, né, usei 6.1 e usei 6. E tipo assim, eu me amei com o cabelo mais escuro. Ai, gente, eu amei. Eu nunca escondi, né, que eu amo cabelo preto, mas é uma mão, a raiz branca no cabelo preto tem que retocar todo momento, toda semana. Só que esse assim mais escurinho não é aquele pretão todo, que é o jeito que eu gosto, mas eu não tenho aquela preocupação toda de sair no sol, porque, nossa, é um saco, sinceramente é um saco. O cabelo é um pouquinho mais descolorido. Sai no sol, já fica avermelhado, fica laranja e o meu cabelo sempre, 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 mesmo sendo preto azulado, mesmo assim ele vai puxar pro avermelhar. Tô olhando ali na janela. Ai, eu tenho vergonha de gravar aqui perto, porque se alguém vai ali e me olha, eu fico com vergonha. Porque o cabelo descolorido, de fato, eu gosto muito, muito mesmo. Eu gosto de mexer com o cabelo descolorido, de inventar as coisas, de testar, deu errado, deu certo. Enfim, eu gosto mesmo. Só que é uma mão pra tu manter, sabe, aquela cor. E aí, eu penso assim, eu tenho o mesmo trabalho, ou até mais, na verdade, de manter o cabelo aí menos laranja ou menos vermelho, por causa desse sol, né, e disso tudo, e de desbotar com as lavagens, do que só eu fosse preparar uma tintinha preta ali, ou mais escura, e aplicar na raiz toda semana. Acredito que eu vou aí dar mais uma escurecida nesse cabelo. Acho, né, gente, eu não tenho certeza. Por que que eu tô falando isso? Porque muita gente fala, ah, volta pro preto, volta pro escuro e volta pro preto. Mas, ai, gente, raiz branca é difícil, como eu falei no vídeo que eu pintei o cabelo, né. Raiz branca é complicado, e fica ali aparecendo, e tem que tá retocando, e é... Enfim. Terminei, então, aqui o meu Dermaholler. Agora, gente, sem lavar o rosto, sem passar nada, eu vou aplicar aqui um produto que eu já mostrei ele... Não. Ah, mostrei. Ele no meu vídeo de limpeza de pele, que é um serum, é um serum e um primer, né, é um tratamento facial, também da Quai. E não é publicidade, eu comprei produtos da Quai e super me identifiquei, amo. Eu amo o fluido de limpeza, eu amo a bruma hidratante, e esse serum primer aqui, ele leva ácido hialurônico, vitamina E, realmente é um produto muito bom. Deixa minha pele lindíssima. E eu nunca usei o Pós-Dermaholler. Ele é um produto forte, e vamos ver se não vai arder muito, né. Vou aplicar aqui, Pós-Dermaholler, porque ele tem esse ácido hialurônico, nossa, tá ardendo. Ele tem esse ácido hialurônico aí, vegetal, é um produto orgânico, realmente é muito bom. E deixa a minha pele linda, porque deixa ela lisa, hidrata ao mesmo tempo. E eu gosto de aplicar esse produto assim, ó, numa camada um pouco mais espessa, e deixar assim meio esbranquiçado. Porque geralmente eu aplico ele e fica em casa, como tratamento mesmo. E aí eu gosto de ver minha pele absorvendo aí essa camada um pouquinho mais grossa, né, que eu passo. Então eu deixo às vezes um pouquinho branco e tá tudo bem. A pele absorve super, ela fica mais lisa, ela fica mais hidratada por conta do ácido hialurônico. Ah, parou de arder já, que bom. E ela fica super luminosa. Só mais uma coisa pra quem tá me perguntando sobre a minha sobrancelha, o que que eu tô fazendo na sobrancelha. Agora tá desajeitada porque eu passei produto, ela fica mais junta, né, fica estranha. Gente, eu ainda aplico óleo de rícino na sobrancelha. Apenas um pouquinho de óleo de rícino, assim, só umedeço o dedo e passo assim, ó, assim, e passo assim antes de dormir. É apenas isso que eu faço, de fato. E melhora mesmo a textura dos pelinhos. Então eu acho que era isso, né. Vou ficando por aqui, a pele parou de arder, tá bem tranquila. Agora vai curar, claro, vai ficar vermelha aí alguns dias. Mas a minha aplicação de derma roller foi essa então. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.